Toledo Fibra apresenta Sábado dia 4 de junho Forró com tempero tocantinense Com João Alessandro Que é sucesso no piseiro Em Diego e Vitor Hugo A dupla que é top no Spotify O mega repertório Com a melhor levada caribenha Espolar a show Dá no seu playlist e você vai curtir ao vivo Realização Sindicato Rural de Araguaína A casa do produtor A casa do produtor